Quando eu apliquei a primeira vez a técnica Hertz, eu chorei muito, eu tive dor de estômago, eu tive dor de cabeça, eu tive sinusite, aí eu olhei e falei assim, gente, quanto lixo que a gente tá guardando dentro da gente. Tantos anos aí que a gente vai reprimindo todas essas crenças e aí quando a gente começa a aplicar os pontos, os meridianos, né, aquilo vai limpando, a gente vai sentindo uma leveza, uma tranquilidade, mas ao mesmo tempo a gente sabe que esses processos de catarsis têm que acontecer justamente para fazer esse processo de limpeza. As pessoas às vezes podem chegar e falar, pô, tá acontecendo tanta coisa negativa, é melhor parar, desistir. Não, muito pelo contrário, se tá acontecendo é porque eu tenho que limpar. E aí eu cheguei depois de 21 dias numa sensação de mais tranquilidade, mais clareza, aí eu consegui começar a focar na parte do objetivo maior que eu queria, né. Tudo começa com focar, objetivo. Pá, eu quero começar com isso, então vou resolver isso primeiro. E aí quando eu foquei, uma semana vende o carro. Aí eu tinha pessoas que estavam me devendo porque eu sou dentista. E aí comecei a visualizar aquelas pessoas, pegava as fichinhas dos clientes, focava, jogava os códigos de gravavó em cima, uma semana ligava. Doutora, eu preciso passar aí para acertar. É muito rápido. Às vezes a pessoa fala assim, pô, mas isso vai demorar. Não demorou. Lógico, eu acho que é a intenção, é o sentimento, né. É aquela coisa que você quer resolver, você quer mudar. Então isso também faz parte do processo. A gente até brinca. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa porque aquilo concretiza muito rápido. Porque você entra nessa sintonia, nesse processo, como a própria Helene fala, você a partir do momento que você já entra e entende, você tem que tomar cuidado com o que você pensa porque você vai criar aquilo rapidamente. E é exatamente isso. Cada um tem seu objetivo. Eu tinha um objetivo financeiro há um ano atrás. Hoje, meu objetivo foi diferente. Meu objetivo foi relacionamento. Então eu fui buscar lá nas aulas dela como fazer o relacionamento. Depois de seis meses eu consegui. Hoje eu namoro. Estou com o cara ideal do meu lado, do jeito que a Helene me ensinou. Vai visualizando. Então é um processo que a gente tem que ter essa paciência e ter certeza daquilo já está acontecendo. Meio fantástico, não tem como errar. Eu era uma pessoa muito introspectiva. Eu era uma pessoa muito pessimista. Eu tinha dificuldade em foco, em objetivo. Depois da Helene, eu sou uma pessoa extremamente objetiva. Hoje eu entendo a mecânica quântica do que ela ensinou. Então quando o objetivo está ali, eu sei o que eu quero fazer. Então assim, hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila. Isso é a nova Marcia. Uma Marcia que tem o lado profissional bem definido, financeiramente bem estável. Hoje, na questão de relacionamento, também estou muito feliz. Se você quer mudar, e mudar não só o lado financeiro, a gente como ser humano, como um ser completo. Expandir a nossa consciência, ter um objetivo de vida diferente. Não aquela coisa do que você acorda de manhã, vai trabalhar, aí eu morro. Não. Você quer uma pessoa diferente. Então a Helene mostra essa pessoa diferente. Cara, você pode ser isso aqui. Por que você tem que ser isso aqui? A Helene, quando ela fala, ela fala com amor. Ela sabe tocar no teu coração. E aí você fala, você fica encantada. Você não tem como. Foi meu, não tem como não assistir. Você não tem como.